Que bom te ver aqui mais um dia, mais uma quarta-feira, 13 de março. Tá tudo bem aí com você? Vamos fazer de hoje o melhor dia das nossas vidas e há de ser, porque quando a gente determina, esquece. Não há quem possa fazer o contrário. Esqueça todas as críticas, porque vão te criticar, viu? Você já reparou? Já prestou atenção? Que independente do que você faça, as pessoas sempre terão uma crítica a você? Se você fez bem feito, vão dizer que você esqueceu alguma coisa. Se você fez mal feito, vão dizer que você podia ter se esforçado mais. Se você tomou um caminho para a direita, vão dizer que você tinha que ter ido para a esquerda. Sempre, para tudo que você for fazer, acostume-se. Sempre vão fazer críticas. É do ser humano isso. O julgar, o criticar, o apontar o dedo. Só que dificilmente quem te critica está disposto a fazer o que você fez. Repara só. Todas as vezes que você faz alguma coisa e alguém te critica, porque essa pessoa não tem nenhum pinguinho de coragem. A coragem que você teve de sair do lugar comum e fazer alguma coisa, não tem. Um dia comércio.